Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, um ótimo sábado para todos e hoje eu vim compartilhar com vocês, o que eu vou fazer? Vou colocar algumas plaquinhas e eu vim fazer isso com vocês porque agora já eu tinha tirado, né? Olha, todas estão sem, porque também, até mesmo porque chuva e sol elas vão apagando aí eu lavei todas, escrevi de novo e dessa vez eu coloquei, olha, um durex, que é para ver se não apaga vamos ver, alguém sabe quem é essa daqui? Calanchoi e o Debrandit? Vamos lá, se você não sabe, é essa daqui, colher de prata colher de prata, espero que esse vídeo ajude vocês, aqueles que às vezes tem dúvida no nome ou não sabia mesmo Haworthyopsis, Atenuata, sabe qual é, gente? Essa daqui, tá vendo? Calanchoi Humlis, você minha linda Ledebouria Socialis, essa daqui eu vou deixar por último porque o vasinho tá lá atrás Graptoveria Fantome, também vou deixar por último Calanchoi Orgialis, alguém sabe qual é? Orgialis, colher de cobre Se tem espaço, vou pôr na frente Crassula Ovata Gollum Gollum, ou Gollum, acho que é Gollum, né? Orelhinha de Shrek Oi Que velha Morning Light Minha fofinha Che velha E que velha Perle Volnberg Minha rosinha E que velha E que velha Gibiflora Carunculata Essa daqui Que a Betina me deu Se vocês Se você que tá assistindo Não conhece o canal da Betina Chama-se Betina Plantas Canal muito bom Muito conteúdo Se você quiser dar uma passadinha lá Se inscreve Se não for inscrito Que você não vai se arrepender E que velha Topsy Torve Minha lindona E que velha Glauca Minha fofinha E que velha Xaviana Xaviana Meu bebê Acabando E que velha Caliagentia Meu outro bebê Melocactus Não tá focando Melocactus Zentinere Quem é? Meu cabeção Cabeça Defrade Ou coroa Defrade Meu lindão Esse foi o Everson Que me deu Se você não conhece O canal do Everson Chama-se Everson Plantas e Flores Muito bom canal Também Meus queridos Se você não é inscrito Se você não conhece Dê uma passadinha lá No canal do Everson No canal da Betina Que vocês vão gostar Tá bom gente? É que velha Black Prince Minha Neguinha Minha Neguinha Ou Minha Morena Tá quase ficando Minha Neguinha É Raul Orteopsis Aristata Quem é? Essa lindona aqui Chegamos às últimas Ledebora Sociales E eu deixei ela aqui Olha Aqui gente Tinha uma Que eu até falei pra vocês Que ela não tava muito legal E ela não ficou legal mesmo E morreu Tive que tirar Vou pôr a outra depois Então essa aqui Ela é Debora Sociales Nome Científico Sila Violace Nome Popular Sila Violace Tá vendo? S-C-I Sila E Graptoveria Fantome Essa cuia Da minha lindona aqui Tá cheia de filhotes Gente Essa sujeirinha aqui Olha Tá ventando Não sei se vai aparecer aí no vídeo Olha Mas cai tanta sujeirinha aqui de cima Gente Porque é das árvores Né? Esses galhinhos aqui Olha Olha Acabou de cair um Esses galhinhos aqui Eles são pequenos Agora Esse daqui Pra maior Que caem Olha o vento É eles que furam Minhas Minhas plantas Aí o que eu tive que fazer Olha Tive que pôr um plástico Improvisar um plástico Olha só No pregador Puregambis Improvisamos um plástico Aqui no pregador Pra poder É não ficar furando Você lembra que eu mostrei Naquele vídeo Uma folha com buraco enorme Então Tava furando Tava quebrando as folhas Tava ficando feio Aí a gente meio que improvisou aqui Pra não estar sujando E nem estar É Furando Né? Ainda faltou algumas aqui Ó Eu achei que eu tinha trazido todas Vou lá buscar Fica comigo Então meus queridos Fui buscar as outras Que eu tinha esquecido Vamos lá Aloy Juvena Pra você que não conhece Essa lindona aqui Agave salmiana Variedade ferox É essa lindona aqui Toda desenhada Calanque Tirsiflora É a orelha de elefante Aqui Calanque É Luciai Acho que é Luqui Luquiê Como se diz, né? É Mais Luciai Tá mais fácil, né? Calanque Luciai É essa outra lindona aqui E Cotiledon Tomentosa É a patinha de urso Minha Que ainda tá se adaptando Aqui, olha E daí, pessoal Se vocês gostaram Desse vídeo Desse Vídeo de identificações Vocês me deixam aí No comentário Porque daí Eu faço mais Olha o tanto Que eu ainda tenho Que identificar, olha Só que daí Vou fazer como? Conforme eu for plantando Nos vasos novos Eu vou colocando As plaquinhas Porque não adianta Eu devolver as plaquinhas Ainda Nos vasinhos pequenos Porque eu vou replantar Todas Todas elas Porque todas elas Estão precisando De vasos maiores No caso, né? Não Não É especificamente Vasos novos Mas vasos maiores Então Vai acabar Que eu vou juntar O último agradável E vou acabar Trocando todas, né? Então ainda tem muita Para identificar Olha aqui Meu lindão Agora ele vai soltar As flores Eu fiz um vídeo dele Com as Flores não Folhas Eu fiz um vídeo dele Com as flores Agora ele está me dando As folhas Então pessoal Vocês me deixam aí Nos comentários, tá bom? Se vocês gostaram Desse tipo de conteúdo Identificando as suculentas Se ajudou vocês Você que está começando Você que tinha dúvida Você que não sabia A identificação De cada uma Se você gostou Me fala aí Porque vai ter mais Tá bom? Ainda vão ter muitas outras Que eu vou estar Identificando Conforme eu vou estar Plantando Viu gente? Ah sim Tem muita gente Que está perguntando Para mim Se eu deixo Elas na chuva Sim gente Eu deixo Elas no tempo Na verdade Eu sempre deixei Na outra casa Eu deixava Só que aqui Tem uma diferença Lá da outra casa Porque lá Não tinha árvores Assim em cima Que ficava caindo Esses galhos Furando As plantas Aí eu tive que Deixar esse plástico Só que esse plástico Para vocês verem Que ele está bem Bem gambiarra mesmo Quando Já tem Dias que eu não rego Que está seco O substrato Que chove Eu abro esse plástico Eu deixo ela tomar chuva Eu deixo elas tomarem chuva Mais ou menos Uns três dias Gente Sem medo Sem medo mesmo Três a quatro dias Dependendo da chuva Né? Põe a chuvinha normal Agora Passando disso Gente Elas já não gostam muito não Passando disso Eu já dou uma cobrida agora Porque esse mês De outubro Está chovendo demais Chovendo demais Então Mesmo assim Olha gente Estão vendo né? Eu tive alguma perca sim Mas foram bem poucas Mesmo assim Elas estão lindas Então agora A minha preocupação maior De cobrir com esse plástico É por causa Dos galhos que caem E tem mangueira Aqui em cima Olha Não sei se vai dar Para vocês verem Deixa eu ver Se eu puxo no zoom O zoom Olha lá Então gente Quando a chuva Vem muito forte Cai até a manga E aí Vocês imaginam Cair uma manga Aqui na minha suculenta O estrago Que não vai fazer Então eu fiquei Com muito medo disso Aí a gente Meio que deu Uma protegida Superficial Aqui Tá gente Mas vocês me perguntam Muito se eu deixo no tempo Sim Eu deixo no tempo Quando está muito sol Quando elas amam O sol pleno Então quando o tempo Não está de muita chuva Eu tiro as pásco Jogo ali aqui para trás Deixo elas total No tempo Mas Eu estou tentando Proteger agora Porque está ventando muito Chovendo muito Então está caindo muito galho Entendeu gente Espero ter Ajudado vocês Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Fiquem todos com Deus Não esqueçam de dar Uma passadinha lá No canal da Betina Plantas Uma querida No canal do Everson Plantas e Flores Outro querido Beijos a todos E até o próximo vídeo